Passeando nas ruas e avenidas de Santarém Olá pessoal, mais um vídeo especial para os nossos conterrâneos matar a saudade de Santarém Hoje está a vida Barão do Rio Branco, você vê que lá do esquerdo tem o Colégio Santa Clara E lá do direito o nosso cemitério central de Santarém Vamos se aproximando já da vida Rui Barbosa, vamos até na hora de Santarém Filmar para vocês como está aqui hoje em Santarém Hoje é dia 11 de outubro de 2024, véspera aí do feriadão As pessoas estão na correria aqui no centro de Santarém Para comprar aí seus produtos, os presentes para as crianças Já dia 12, dia das crianças Então a correria está muito grande, estamos chegando aqui no centro Já após aqui a Rui Barbosa, foi bem passada na Rui Barbosa Você que conhece Santarém vai saber mais ou menos onde nós já estamos Já se aproximando da igreja da Matriz Igreja central aqui de Santarém, tem a Praça da Matriz Logo após a Avenida Tapajós Estamos chegando já aqui, um vídeo especial para os nossos conterrâneos E matar a saudade de Santarém Não estão aí longe de Santarém há muitos anos Já estão aí já há vários tempos sem vir em Santarém E através dos nossos vídeos conseguem matar um pouco da saudade aí Da terinha natal Estamos aqui já pessoal, bem do lado da igreja da Matriz Logo aí na frente já é a Praça da Matriz Na área central de Santarém Hoje um grande movimento, véspera de feriado Dia 11 de outubro de 2024 A gente está aqui se aproximando da Praça da Matriz Pessoal, bem do lado da igreja da Matriz A gente vai fazer um vídeo especial para os nossos conterrâneos E outra região em matar a saudade de Santarém Tá bom? Um abraço a todos aí Estamos aqui já chegando já aqui no finalzinho do nosso vídeo Um vídeo muito rápido, somente para mostrar para vocês como está o centro de Santarém Como está aí o movimento, você está bastante movimentado hoje aí O centro de Santarém devido ao feriado Que vai ter aí dia 12, Dia das Crianças A doelha do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida Então estamos aqui fazendo um vídeo especial para vocês Curtindo esse feriadão aí, tá bom? Um abraço a todos Um bom feriado, um bom final de semana E até o próximo vídeo, se Deus quiser Fui Antes de finalizar o vídeo, pessoal Parar aqui rapidinho só para mostrar para vocês como está o Rio Tapajós Verão 2024 Já indo se caminhando para uma das maiores secas aí dos últimos tempos Esse verão 2024 Eu vou mostrar como está aqui o Rio Tapajós, tá pessoal? Enquanto eu chego lá nas margens do Rio Tapajós Já se inscreve no canal e ativa o sininho Para mais vídeos, para qualquer vídeo como esse Você já está aí já sendo notificado pelo YouTube Para você já estar aí Já aguardando os próximos vídeos, tá bom? Estou chegando aqui as margens do Rio Tapajós Para filmar para vocês como está aqui hoje, pessoal Está bastante seco, né? Estamos aí dia 11 de outubro de 2024 E esse é o cenário, pessoal Olha quanto está aí Meus barcos estão bastante longe já daí Ajudar aqui do cais, né? Da orla Você vê que a dificuldade é muito grande para as pessoas Transportar os produtos E esse é o cenário atualizado, tá bom? Um abraço a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí